Convivi muito com a Manoela quando estivemos juntas na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, estudando exatamente gestão pública. Aprendi a admirá-la por sua capacidade, talento e inteligência. Identifico nela o mesmo entusiasmo e idealismo que eu tinha quando eu cheguei aqui em Porto Alegre. Votar na Manoela é o jeito que nós temos para manter esse idealismo muito vivo. Sonho não tem idade. O bem da cidade está acima dos partidos. Por isso eu vou votar na Manoela. Para ela, eu peço o seu voto.